Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Em busca de descontração, Borussia Dortmund visita Freiburg pela Bundesliga. A quarta rodada do campeonato alemão, continua neste final de semana. O Borussia Dortmund viaja contra o Freiburg neste sábado. O jogo será transmitido pelos canais de streaming One Foteball e Kazetiv. O time da casa soma seis pontos. O Freiburg perdeu 100% de sucesso na última rodada. O Borussia Dortmund, por outro lado, segue invicto na Bundesliga. Porém, os visitantes sofreram dois empates consecutivos. O Borussia Dortmund busca recuperação, para se manter próximo dos líderes do campeonato. Confira os jogos da rodada da Bundesliga. Filho de Ananias, uma das vítimas fatais da queda do avião, que levou o time da chapecoense a Fusue. Merreca não convence, e vira uma pedra no sapato de Luna, e do público. Além da derrota, o Corinthians sofreu duas derrotas pesadas no jogo contra o Fortaleza, na última quinta-feira. Na zona de rebaixamento do campeonato brasileiro, o Santos decidiu fazer mais uma mudança de liderança. O meia-paulista James Rodrigues, estará presente no primeiro jogo da final da Copa do Sul, no Maracanã. A Gazeta Esportiva voltou após a derrota para o Fortaleza Cantilo. Voltou a jogar pelo Corinthians após cinco meses. O Corinthians teve algumas novidades sobre a derrota da última quinta-feira para o Fortaleza no campeonato. Aviso sobre o quinto lote da reembolsa do IRPF aberto hoje. Veja horários nesta sexta-feira. O Sport venceu o último colocado ABC por 1 a 0, no Frasqueirão, com gol de Diego Souza. O Gazeta Esportiva com mais uma vitória. O Palmeiras acabou derrotando o Goiás, e diminuindo a vantagem do Botafogo no topo do Brasileirão em jogo sonolento. Majoritariamente naquela noite fria de sexta-feira em São Paulo, o Palmeiras estava simplesmente